Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivou Não vejo a sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E pelas madrugas Então vai, então vai E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Quem na vada tu me escuta Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Tu vai querer jogar Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivou Não vejo a sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E pelas madrugas Toma, toma E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Quem na vada tu me escuta Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Tu vai querer jogar Toma, toma Deixando a batida